Oi, oi, flores do dia! Tudo bem com vocês? Com a participação da aluna já começando esse vídeo. E eu aproveitei pra começar agora porque eu estou toda aqui arrumada, cabelinho feito, maquiagem. Tô até com um lookinho bem bonito, uma calça de olfataria, com um cintinho e um cropped branco. Eu estava fazendo umas fotos e uns vídeos pro meu curso de modelo. Enfim, são 3 horas da tarde, hoje tá com o tempo bem nudoso. Tá vendo? Não tá aquele tempo bonito. Acabei agora o que eu tinha que fazer e eu decidi gravar o meu dia de hoje pra vocês. Eu vou pra uma exposição do Van Gogh, uma exposição live 8K, se eu não me engano. Tô super empolgada pra ser lindo, já vi gente falando que é lindo, que eu conheço o que foi. Não sei como vai ser, eu vou ver lá. Já comprei os ingressos, eu vou junto com meu pai. Vou mostrar pra vocês como que vai ser a minha noite, vocês vão se arrumar comigo, vocês vão ir comigo pra jantar, enfim, tudo isso. E agora eu vou treinar, vou manter essa make que eu fiz e o cabelo, vou tentar não destruir tanto. Meio que é um pouco impossível porque eu devo suar, mas enfim. Eu vou treinar, não posso deixar de treinar agora com a minha personal. Tchau. 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 Gente, eu queria mostrar pra vocês a parte de cima do meu look. Eu comprei isso daqui numa lojinha pra ter aquela coisinha, sabe? Daquelas blogueiras que usam. Então, o problema aqui não era o que eu pensava, eu queria que ele fosse tipo aqui, sabe? Sei lá, não sei se isso aqui tá legal. E o pior é a escolha. Fica muito pra cima, tá vendo? Nas costas. E muito embaixo na frente. Fala nos comentários o que vocês acham disso. Eu não tenho uma opinião. Esse daqui foi o meu look final, eu decidi colocar com uma calça verde, que eu achei que ficou mais fashionista, assim, uma coisa diferente, com essa botinha marrom. E me falem o que vocês acharam, eu super gostei com esse moletom verde, achei que deu um toque. Aqui, gente, essa exposição que é uma imersão, né? Maior experiência imersiva do mundo. Aí aqui ela fica no estacionamento acontecendo, do shopping barra shopping. Vai ficar até dia 2 de novembro. Isso, vamos entrar. Então é isso. A gente entrou. Tô entrando pelo meio aqui. Ai, que legal que tem essas cortinas aqui. Aí você vai entrando, tá vendo? No meio dela. Essa daqui é uma pintura do Van Gogh, que é... É cerejeira, gente? Eu não sei o nome. Eu não lembro, mas é uma pintura linda dele. Eu acho que vocês não estão entendendo nada. Ai. Nossa, que lindo. Boa noite. Boa noite. Bom, gente, essa exposição começa com essa entrada, com esses quadros de Van Gogh e com escritas explicando a história dele. Então fala onde que ele nasceu, que foi na Holanda, e mostra explicando um pouco sobre a família dele e a relação mais conturbada que ele tinha. E aí mostra essas cartas para Tel, que é o irmão mais novo dele, que ele mandava logo após que ele se mudou para Aya, Holanda, que era uma cidade maior do que a cidade natal dele. E eles faziam essas trocas de correspondência em que ele contava sobre as suas emoções, as suas aventuras e todas as suas vivências e quadros que ele pintava. E isso durou até o dia da morte dele. Bom, eu não sei muito da história de Van Gogh, e isso que eu estou falando para vocês é o que eu li nesses quadros e aprendi tudo lá. E achei muito interessante, porque eu realmente não conhecia. Então vale muito a pena quando vocês forem pararem para ler cada um desses quadros. Porque fala sobre todas as etapas da vida dele. Aí, por exemplo, mostra desde o dia que ele nasceu até o dia da morte dele, comparando acontecimentos no mundo e acontecimentos na própria vida dele. Quando ele expôs o quadro, quando ele pintou tal obra. E uma das coisas mais interessantes é que ele pintava de acordo com o que ele estava sentindo e o que o local proporcionava a ele. Então, a primeira obra dele, que foi O Comedor de Batata, era uma obra mais escura, que retratava o momento da vida dele. Depois dava para ver que ele pintava quadros mais claros, mais coloridos, de acordo com o que ele ia vivendo, as coisas que ele ia conhecendo. Ele aproveitou a época do impressionismo para poder pintar quadros mais quentes e vivos. E ele mesmo não teve sucesso em vida. Os quadros foram expostos depois da morte dele, graças à sua cunhada, noiva de Théo, que também faleceu. E viu todas as cartas que eles escreviam e os registros, né? E os quadros. Então ela mesma que quis expor as artes de Van Gogh, que fez um imenso sucesso depois. Essa sala, gente, é de uma das obras dele, que é bem clara, com cores quentes e vivas, como vocês podem ver, com diversos girassóis. Essa sala é linda. Eu fiquei impressionada com a beleza. Enfim, essa aí já é a próxima sala, que vai logo depois. Que eu não sei muito bem, desculpa a ignorância, mas eu acredito que também seja de uma das obras dele. E também fica tocando uma musiquinha de fundo. E é lindo você poder ver, parece que você está dentro da pintura. É realmente uma imersão. Ah, e sobre o caso dele ter cortado a própria orelha, pelo que eu entendi, foi após uma discussão que ele teve. Nisso ele se frustra muito e acaba num surto, cortando a orelha e entregando a uma prostituta. Vicente Van Gogh era um pintor desconhecido na época, mas que posteriormente foi considerado um dos artistas mais famosos de todos os tempos. E essa já era a última sala, então como vocês podem ver, é bem bonita. Passava imagens em todas as telas, então eu acho que tinha ao todo cinco, né? Tinha as paredes e o chão. Então tudo passava em tudo, gente. Você olhava pro lado, tinha arte. Então essa foi a parte mais incrível pra mim do tour. Cada parte me emocionava, eu ficava sentada ali onde você pode sentar ou ficar em pé. Mas tem esses banquinhos pra você assistir. Essa parte, se eu não me engano, acho que dura uns 40 minutos mais ou menos. Eu tinha chego no finalzinho, então eu esperei lá pra começar de novo e pegar tudo do início. Então ele meio que conta a história de Van Gogh desde o início até o final. Todas as artes e meio que passando o que você tinha acabado de ver. E essa parte é narrada por alguns momentos por Fernanda Montenegro. Ela vai narrando toda a história. Eu confesso que eu não consegui escutar muito bem o que ela falava em diversos momentos. A dicção não estava muito boa. Não sei também se era o som, que não estava tão bom assim. Mas enfim, eu perdi algumas coisas que ela falou. Mas por eu já ter lido naqueles quadros, eu estava entendendo um pouco do que estava acontecendo. E aí a gente ficou aí assistindo. E gente, muito lindo. Essa parte parece que você está dentro do quadro. Na verdade, parece que você está dentro do lugar que Van Gogh pintou. Então assim, foi super interessante. Foi super legal. Foi super emocionante. Realmente, cara, a sensação é que você está lá dentro, sabe? E é óbvio que eu não gravei tudo pra vocês. Não sei se o vídeo ia ficar imenso. Mas eu quis muito mostrar umas partes dessa parte aqui pra vocês no vídeo. Então eu vou deixar aí um pouco do que eu gravei. Que não foi tudo. Mas assim, foi lindo. E vale super a pena. Eu indico pra todo mundo que tiver a oportunidade de ir. Ah, e esse com certeza é o meu quadro favorito. Eu acho lindo. Gostaria de pintar retratos que daqui a 100 anos aparecessem como assim uma relação. Não a possibilidade de fotografia. Mas antes, pela valorização dos nossos conhecimentos. E do nosso gosto que ela usa como meio que a expressão. E essa foi uma das partes mais divertidas. Porque quando você andava, você ficava até um pouco tonto. Com esse chão se mexendo. Na verdade, é com essa ilustração se mexendo. É tão realista, gente. Que quando eu andava, eu ficava tonta. Juro por Deus. Eu acho que até vocês estão ficando um pouco tontos nessa gravação. Mas olha que coisa mágica, né? Assim, muito incrível. E aí no final, quando a gente já tinha ido embora. Você tem acesso a essa lojinha do Van Gogh. Você tem tanto acesso no início como no final. E é toda bonita, assim, decorada. E eu quis mostrar um pouquinho pra vocês do que vende. Essas camisas. Esses bonés que eu achei bem bonitos. Qual o nome disso? Bucket, né? Olha essas bolsas, gente. Com o quadro da amendoeiras. Mostrei também o valor pra vocês um pouco. Tinha caderno. Essas necessárias lindas. O valor tava carinho, né? Como eu já imaginava. Fiquei muito atentada em comprar esses copos. Essas canecas, gente. Olha que linda essa caneca. E eu não aguentei. Olha que lindo esse copo. Era de metal, assim. Mas, gente, lindo demais. Fiquei super na vontade de comprar. Xícaras, enfim. Também tinha ali roupas. Mais Bucket. Essas garrafas, que eu acho que era térmica. E aí, esse era o café do Van Gogh. Então, você também tinha acesso tanto no início quanto no final. E você podia comprar, óbvio, né? Tomar alguma coisa, comer. Se eu não me engano, naquela parte ali tem algumas palestras. Ah, e o valor de tudo, gente. Quanto que eu paguei. Eu vou deixar aí pra vocês. Eu mostrei um pouquinho. Olha esses bolos. Eu não sei exatamente o que tinha no cardápio. Porque eu ia jantar depois, né? Eu não parei. Mas fica essa opção aí também. Pra quem quiser. Acabamos de sair da exposição do Van Gogh. Estamos indo jantar agora. A gente vai numa tratoria. Que eu gosto muito. Já comi uma vez. E eu acho muito bom. Eu gosto. Na Colônia, o nome. E é isso. Amei a exposição. Amei, gente. Vai super a pena. Amei, gente. Amei, gente. O que é isso? 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 É isso, agora estamos voltando pra casa com o bucho cheio O que é isso?